Meu nome é Giovanni Miranda, eu estou mais uma vez aqui no canal do BoxSusco, meu BoxSusco. Um rapaz que acompanha o meu canal e pediu para ele passar como sair de uma situação de defesa onde a pessoa não para de bater em você. Então eu vou falar de algumas defesas rapidinho aqui do BoxSusco. Primeira ideia é minha mão estendida, alta protegendo. A mesma coisa do outro lado. Eu também posso fazer a mão ficar lateralmente, me protegendo num soco cruzado, tá? Me protegendo. A gente tem uma outra base que é a base lateral, protegendo o corpo e protegendo também, dando o cotovelo para o rapaz bater. E no final, numa necessidade real, você pode empurrar, pode dar um brata, pode dar cabeçada, o meu BoxSusco pode tudo isso. Eu gosto muito também dessa ideia aqui, eu falo que é a base do MMA. Se fechar aqui, enquanto você apanha, é lógico que você não perde o risco de tomar uma porrada, mas não vai amortecer as porradas. Eu vou pedir para o meu aluno, o Marcos, está ali, bater um pouquinho em mim e vocês vão ver aí. Vamos lá, Marcos. Fica à vontade. Pau no gato. Pode bater no gato. Vai bater isso, vai batendo, vai batendo, isso, vai batendo, isso, isso, vai se soltando, isso, 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 ó, vai embora. Isso, vai se soltando, isso, vai embora. Aí o cara vai cansar e você vai atrás dele. Essa é a ideia. Uma hora o cara não vai ficar 100% batendo em você 10 minutos. É improvável isso. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse momento. Valeu. Me segue aí, dá o joinha e bora aprender um box sujo.